Ah, meu Cielo, ô Bória, você vai meditando nessa letra, veja o que Deus quer falar com você. Eu creio que Deus quer falar com você nessa noite. Viva a pena, eu vou ouvir na alquina, vai teus filhos, mano. Neste a tempestade se aproxima, ele se chama Jesus, meu Cielo. As mães estão ficando, Cielo, amém. O Pai está ficando sem controle, olha o que eles eram, esse cheiro do marco se arrebenta. Já estou sentindo o vento frio, a embarcação vai afinar. Eles deixaram a frente, e o discípulo com muito medo. Oh, aleluia, 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 não vou falar, aleluia, aleluia, aleluia. Viu tanto que eu te ensinei, olha, como desceria confiar. É Deus, meu 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 Deus. O que é esse milagre eu te mostrei? Você ainda lembra daquele dia? Que eu ia pra tu, abençoe-me, multiplicar. Não, não é não. Eu acolato hoje eu me fiz. Diz que eu vou lá. Só vai sucumbir se eu fechar. Amém. Amém. Música 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 Música